Caríssimos irmãos e irmãs, todos os que nos acompanham de suas casas, através de nossos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Minha saudação com muito carinho, especialmente a quem está mais distante. Minha saudação às pessoas que estão enfermas. Há tanta gente que gostaria de participar dos eventos do Sírio nesses dias. Hoje eu fui a uma das casas penais existentes na região da nossa Arquidiocese e um detento me dizia que acompanha os nossos programas. Não existem limites de grades ou de portas ou quaisquer outros limites físicos que nos impeçam de entrar na casa e espero também no coração das pessoas, através dos nossos meios de comunicação. Queridos irmãos e irmãs, a vida da nossa igreja pulsa aqui. A cúria metropolitana, o lugar onde os bispos atendem as pessoas, os serviços pastorais, os serviços administrativos. Tudo isso se realiza aqui. Nós devemos ir até vocês que estão em casa. Nós vamos a vocês através dos serviços pastorais, através de todas as atividades da igreja, na caridade, na liturgia, na formação. Nós chegamos a todos vocês. Hoje é o nosso dia de sermos visitados por este ícone da nossa devoção mariana que entra tão fortemente no coração de todos nós, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O mesmo carinho que todos vocês têm em casa, a mesma devoção está também presente em nosso coração. Muitas pessoas já devem ter ouvido o que eu repito em diversas circunstâncias, ninguém resiste ao sírio, graças a Deus. O sírio de Nazaré toca profundamente nas nossas raízes, não só na nossa emoção, seria pouco falar de emoção, mas o sírio, ele se torna um grande evento de comunicação da Palavra de Deus, de formação, de pregação, e vamos dizer muito bem, de testemunho. Testemunhamos as realidades do sírio, quando nós, de nossa parte, junto com a diretoria do sírio, junto com os padres barnabitas, junto com toda a arquidiocese, nós preparamos os acontecimentos do sírio. Nós nos envolvemos. Você em sua casa se envolve participando das peregrinações, acolhendo o anúncio da Palavra de Deus, recebendo o convite que fazemos a que se reflita e se viva mais os mandamentos, que é a nossa proposta no sírio de 2012. Pois bem, se eu falo de vocês que estão em casa, ou posso falar a nosso respeito, nós que estamos aqui, nesta Santa Missa, eu posso muito bem repartir aquilo que o Evangelho que ouvimos nos ajuda a entender. Nosso Senhor chama a todos. Ele vai ao encontro de pessoas que manifestam o desejo de segui-lo, Ele mesmo toma a iniciativa para chamar, para apelar, para convocar as pessoas para estarem perto dEle. Eu quero deixar no coração de todos nós que aqui nos encontramos e quem nos acompanha em casa, uma certeza. Há lugar para todos. Uma pessoa que trabalhe em todos os órgãos da nossa arquidiocese de Belém poderá sentir que as realidades humanas estão presentes, nossas dúvidas, nossas limitações, nossas qualidades postas a serviço, mas todos entenderão uma coisa. Não se trata apenas de um trabalho como qualquer outro. Trata-se de missão, de responsabilidade. Nós temos um tesouro muito grande em nosso coração. Nós temos valores a serem transmitidos. Não é pouca coisa, porque vai além daquilo que humanamente nós possamos pensar. nós temos muita coisa para passar aos outros. Quem vem à Cúria Metropolitana, quem vem à Fundação, quem vem à Cáritas, quem vai a todas as pastorais da nossa arquidiocese, todas as pessoas precisam se sentir acompanhadas, pastoreadas, valorizadas, amadas, benquistas, em nome do Senhor, porque Ele mesmo que nos pede para dar esses passos. Quando o nosso Senhor é tão exigente no chamado, não pode olhar para trás, não pode dar desculpa, ah, quando quando meu pai, minha mãe, estiverem mortos, eu posso seguir. Não. Ele pede radicalidade, pede coragem, pede firmeza. Quer dizer que Ele não valoriza os afetos? Se não valorizasse, nós não estaríamos juntos aqui hoje, nesse momento tão intenso de confraternização. Ele valoriza os afetos, mas Ele quer que nós os elevemos. Ele quer que nós enxerguemos as coisas num nível que é muito maior do que simplesmente o estilo de organização da sociedade. Daí vocês todos entenderem que quando a gente chega com esses acontecimentos do sírio, as pessoas deixam cair as suas resistências, as pessoas abrem o seu coração. Esta é uma oportunidade, este é um tempo especial da graça de Deus, acompanhados pela Virgem Maria, é assim que nós vivemos na igreja, contando com o seu exemplo, contando com a sua intercessão, com a sua oração, nós queremos viver a nossa tarefa de evangelização, queremos ser uma igreja acolhedora, que faça com que as pessoas se sintam bem, nós queremos que todos experimentem este apoio recíproco que uns podem oferecer aos outros. Nessa Santa Missa, foram apresentadas algumas intenções no princípio, e eu quero efetivamente rezar por todas as pessoas que trabalham pelo crescimento do reino de Deus, pela nossa vida de igreja na Arquidiocese de Belém. Quero pedir por todas as pessoas que se unem a nós, os nossos meios de comunicação fazem com que a nossa igreja chegue longe, entre na casa e no coração das pessoas. Deus seja louvado e que esta estação maravilhosa da nossa igreja que acolhe tantas pessoas de outros lugares, que é a estação do sírio, o tempo do sírio, que realmente nós possamos experimentá-la como uma grande primavera do amor de Deus para todos nós e todos os peregrinos, romeiros que aqui vierem sintam-se muito amados, acolhidos por nós todos e por todas as pessoas que se sensibilizarem acompanhando esta nossa transmissão da Santa Missa aqui da Fundação Nazaré de Comunicação. Passamos um pouco de silêncio acolhendo o que o Espírito Santo certamente quer plantar em nosso coração. e vamos lá.